Qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links sendo que um deles é o tesão de vaca que vai dar um up, uma energizada na sua vida sexual e é recomendado tanto para homens quanto para mulheres Essa frase do início do vídeo foi dita por Freud que é o pai da psicanálise, é uma frase muito conhecida e é uma frase muito pertinente para a gente pensar todas as questões que estão acontecendo na modernidade Não só em relação à política, mas em relação às nossas questões também pessoais A gente reclama muito do nosso namorado, do nosso marido, dos nossos amigos sobre diversas coisas, mas a gente nunca se coloca como participante desse caos É sempre o outro A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do PT, a culpa é sempre do meu pai, a culpa é sempre da minha mãe Mas e você? O que você está fazendo para que essa situação aí seja da forma como ela é? E quais as mudanças que você está fazendo para que essas questões se transformem de alguma forma? Isso é importante a gente pensar porque senão a gente sempre fica num discurso muito implicado no outro porque as pessoas são o problema e eu, sabe? Porque eu sou bom, eu sou... eu nunca faço nada, eu sou sempre a vítima e não Principalmente quando a gente fala de relacionamento amoroso a gente tem pelo menos 50% de parcela e de responsabilidade Você escolheu estar com a pessoa, você escolheu continuar com aquela pessoa O que poderia ser feito para que esse relacionamento florescesse, para que as coisas resolvessem E em todo caso, se não dá certo, cara, você tem a possibilidade de cair fora Não é vergonha fracassar, não é vergonha desistir, sabe? Às vezes o fracasso, ele reside na persistência de algo sabidamente ruim Algo que você tem a plena consciência que não dá certo E você está ali por N motivos insistindo em algo que você, por intuição, sabe que não vai rolar Mas aí por causa da sociedade, porque você dá chance para a pessoa, porque você não quer magoar Aí fica aí dando mil motivos e razões para continuar nesse mesmo caos Nós temos que saber que nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor O PT não foi eleito sozinho, nós elegemos esse partido Muitas coisas que acontecem nesse país somos nós os responsáveis Somos os responsáveis por não cobrar as devidas mudanças Você votou lá no seu deputado, você tem que ir lá durante o mandato dele cobrar E aí? Como é que tá? Tá fazendo o que promoteu? Mas ninguém faz E aí as pessoas simplesmente colocam a culpa no outro Nos relacionamentos você também é responsável pelas coisas Não é só reclamar que o outro não faz isso, não faz aquilo E você tá fazendo a sua parte? Então gente, é mais pra você pensar sobre a sua responsabilidade na vida, sabe? O que a gente tá fazendo pra ser um ser humano melhor? O que a gente tá fazendo pra melhorar o mundo onde a gente vive? Pra melhorar o nosso mundo intrapsíquico? O nosso mundo interior, os nossos relacionamentos Sabe? Muitas pessoas que ficam em relacionamentos abusivos Eu até entendo que tem um momento que a pessoa, ela não consegue sair daquilo E aí precisa de alguém pra ajudar Eu até entendo isso Mas assim, pensa ajuda Se você tá num relacionamento também, onde você tá sem forças Relacionamento abusivo Hoje tem vários órgãos aí que podem também te ajudar Vamos pensar nessa questão Então, não adianta só reclamar O que você tá fazendo pra modificar o caos? A desordem onde você está? Pensa nisso Esse vídeo é pra te fazer pensar, tá bom? Nesse momento tão difícil que a nação brasileira tá vivendo A gente tá passando por um caos Todos os tipos É interessante a gente pensar a nossa responsabilidade Nessa bagunça toda E você? O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber Se você gostou desse vídeo, não se esqueça Deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu canal Se inscreva, compartilhe Me siga lá nas redes sociais É isso aí Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fiquem na paz e até a próxima Tchau Tchau